Com licença. Serena, a minha mãe e o Rafael garantem que não contaram a você que eu tive um filho que morreu pequeno. Eu também dei minha palavra. Acredita em mim agora? Eu só posso dizer que eu acho espantoso. Só que eu não posso dizer que ainda acredite. Então, o que veio fazer aqui, Dona Agnes? Serena, eu vim dizer que quero ouvi-la novamente. Eu vou me explicar. Às vezes acontecem coisas entre mãe e filha que ficam só entre elas. Você me entende? O que quer dizer? Se você é realmente a minha filha que voltou. Se tem lembranças da sua vida passada, prove. Provar? Provar como? Diga. Diga. Diga alguma coisa que aconteceu entre minha filha e eu. Um segredo nosso, mas que ninguém possa saber. Diga. 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 Priscila, se lembrar desse segredo. Me conte. E eu acreditarei em você. Bem, agora eu tenho que ir até mais viva. Obrigada. Obrigada. Você não tem que agradecer. Tenho sim. A senhora abriu uma porta no seu coração que estava completamente fechado. Quando eu me lembrar da minha outra vida, eu vou lembrar desse segredo também. Eu sei que vou. Doisentos e trinta, duzentos e cinquenta, duzentos e setenta. Uau! Os lucros estão aumentando. Logo poderei começar a pagar as dívidas. E pensar que o crápula do Raul quer botar as mãos no restaurante. Ah, justo agora. Estou começando a ganhar dinheiro. Ele não fará isso. A Dalila pode não ter ajudado, mas nós vamos descobrir o escândalo do Raul contra a mulher. Se há um escândalo, certamente há alguém que sabe. Quem? Quem sabe da vida toda da cidade e não consegue segurar a língua? Hã? Ahá! Deixa comigo, Vitório. Já sei como descobrir.